Esse é o calendinho do senhor em vez da sua força Há uma chuva de graça aqui Há uma chuva de graça aqui Se está chovendo sobre todo o mar Ninguém vai se entregar, mas quem olhará Há uma semente que vai terminar Há uma semente que vai terminar E coisas mudas pra se produzir Da terra, da terra, deätzen Levante a palma do senhor em vez da quatro Denó focus Démoração Há uma chuva de graça Trabando em volta Há uma chuva de graça 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 Neste lugar Tentando A palavra ao Senhor Por você Por toda a sua vida Por tudo aquilo que você fez É louvar a sua defesa Por todo o leite A palavra que ele dá É louvar o seu É Deus que realiza O salveado em cada um de nós Louvar o seu nome Do Senhor Abençoados por esta chuva Nós iremos agora Oferecer a Deus a nossa vida Aquilo que melhor nós temos Cantando o nosso canto Você pode sentar Enquanto nós cantamos Nós iremos oferecer a Deus a nossa vida Cantando com bastante alegria Uma noite de chuva Sua senha do mar O céu começa a mariar A tua rede está vazia Eu não quero até logo a chance Mas a vontade de sentar Então nósPadãs Eu sou da percentilidade Tchau, tchau.